Eu já fiz de tudo, de nada adianto Quem é esse homem que roubou o nosso amor? Tão longe de ti, meu mundo parou Perdi minhas forças, já não sei quem sou Meu mar está deserto, levaste a emoção Teus passos tão distantes da minha direção Não sei caminhar Nos passos que dou Sinto-me perdido Sem o teu amor Não sei viver sem o teu amor Não sei te dar mais do que dou És a minha vida Sem ti não quero viver Sem que em teus braços me perdem És a minha vida Não sei viver sem o teu amor Não sei te dar mais do que dou És a minha vida Sem ti não quero viver Sem que em teus braços me perdem És a minha vida Vem Vem Por não te ter Nada Nada Eu sem ti não sei Eu sem ti não sei viver Toda a razão Toda a razão Do meu viver Eu preciso falar-te de amor Não encontro Não encontro um jeito Arrancar essa dor Que incomoda Dentro do meu peito Beijar Beijar os teus lábios Beijar os teus lábios Sentir doce mel Do teu beijo Deitar em teu colo Encontrar essa paz Que eu desejo Eu preciso de olhar Nos teus olhos Dizer o que sinto Essa paixão Que sufoco Que coração Faminto Levar-te pra cama Deixar no lençol O teu cheiro Colar o meu corpo Em teu corpo E matar Meu desejo Preciso Desse amor Como o da água Pra viver Só no deserto Faz calor O teu corpo Vou beber Matar Matar A minha sede Matar Esse desejo Matar Esse desejo Dar asas A ilusão E no teu corpo Me perder Preciso Desse amor Como o da água Contar Me prende Estou no deserto Que caramba No teu corpo Vou beber Me prende Estou no deserto teshift Ao Onde Voltar Ojat Eu me perdi